Olá pessoal, meu nome é Simone Schuch da Silva, eu sou professora do curso de Especialização em Direitos LGBT da Bela Jurídica e queria convidar vocês a conhecer um pouco do curso. Um dos vários conteúdos que a gente vai ver lá é o Direito à Identidade e é sobre ele que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje. O que é o Direito à Identidade? O Direito à Identidade é o resultado da luta de pessoas trans e travestis pelo reconhecimento jurídico da sua identidade de gênero. A identidade de gênero é a forma como as pessoas normalmente se identificam socialmente em relação ao gênero. A gente pode se identificar, por exemplo, como homem, como mulher, como uma pessoa não-binária. Como a identificação pelo gênero faz parte da nossa sociedade, todas as pessoas ao longo da sua vida vão construir a sua identidade de gênero. Ou seja, não são só pessoas trans e travestis que têm identidade de gênero, todos nós temos. A diferença é que a identidade de gênero de pessoas trans e travestis não era reconhecida juridicamente no Brasil, assim como não é reconhecida até hoje em muitos países do mundo. Quando a gente fala em Direito à Identidade, muitas pessoas confundem nome social e nome de registro. O nome de registro todo mundo já sabe o que é. É o nome que consta no nosso registro civil, que contém os nossos dados, como nosso dia de nascimento, nossa naturalidade, nosso sexo civil e nossa filiação. O nome social foi uma política pública construída no Brasil para lidar com a falta de reconhecimento jurídico que as pessoas trans e travestis sofriam até então no Brasil. Ele nada mais é do que uma carteirinha com o nome que a pessoa escolheu para si e que acompanhava os demais documentos civis. Mas veja, ele era uma carteirinha separada que acompanhava esses outros documentos. Então muitas vezes que pessoas trans e travestis procuravam utilizar essa carteira com o seu nome social para se identificar nos lugares, muitas pessoas não reconheciam esse documento, não reconheciam como um documento válido. E acabavam solicitando documentos originais, registro civil, entre outros. Então ainda que a intenção fosse evitar a discriminação, evitar o preconceito, ainda assim era exigida dessas pessoas a documentação com o seu nome de registro. Além do mais, por ser uma política pública, ela dependia da adoção pelo ente da federação. E ela também não era obrigatória nas instituições privadas. No âmbito federal, a gente tinha o decreto 8.727 de 2016, que continua atuando até hoje e que permite que as pessoas trans e travestis possam utilizar o seu nome social. E a gente também tinha decretos parecidos em alguns estados, como no Rio Grande do Sul. Mas é isso, dependia muito mais da força de vontade dos atendentes, dos lugares, das instituições privadas e públicas, de quererem utilizar e de reconhecerem esse nome social. Também não havia nenhuma política de instrução desses atendentes, né? Para que eles pudessem saber utilizar aquele documento, reconhecer aquele documento como um documento válido e não exigir documentos extras. Muitas pesquisas ao longo do uso desse nome social demonstraram que ele não foi suficiente para evitar preconceitos e constrangimentos que pessoas trans e travestis utilizavam. Nada como mudar o próprio registro civil, de onde vão originar todos os outros documentos que a gente lisa em sociedade aqui no Brasil. No âmbito internacional, a gente já tem alguns documentos que protegem a identidade de gênero. Um dos cismais conhecidos são os princípios de Yogiakarta, que existem desde 2006 para proteger a identidade de gênero e a orientação sexual. Mas no Brasil isso só foi acontecer em 2018, com a ação direta de inconscialidade ingressada no STF nº 4.275. Nessa ação, sim, o direito à identidade de pessoas trans e travestis foi explicitamente reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, hoje, pessoas trans e travestis podem alterar o seu registro civil, tanto em relação ao nome quanto ao sexo civil, diretamente em cartório, sem ação judicial. E sem necessidade de apresentar qualquer prova patologizante, como, por exemplo, comprovantes de cirurgias ou tratamentos hormonais. A gente diz patologizantes porque são provas que se baseiam na ideia de que a travestilidade e a transexualidade são condições de doença. O que já foi comprovado que não é verdade, como a luta de pessoas trans e travestis vem reivindicando já há muito tempo. E que hoje em dia o CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, já não prevê mais como uma patologia. Essa ação do STF foi muito importante para o reconhecimento do direito à identidade de pessoas trans e travestis aqui no Brasil. Antes dela, como não havia nenhuma previsão jurídica no ordenamento brasileiro do direito à identidade, as pessoas advogadas realizavam uma analogia com alguns artigos da Lei de Registros Públicos. A Lei nº 6.015, de 1973. Essas analogias normalmente eram feitas por dois caminhos diferentes. Ou as pessoas advogadas utilizavam o artigo 55 da Lei de Registros Públicos, que previa a inclusão de apelidos públicos notórios, como a gente tem com o Lula, com a Xuxa e com outros brasileiros. Ou as pessoas utilizavam o artigo 55, o parágrafo único da Lei de Registros Públicos, que proíbe o registro de nomes vexatórios. Porque se entendia que quando o nome do registro não condiz com a identidade de gênero da pessoa, ele coloca ela em constrangimentos, na impossibilidade de sofrer preconceito e discriminação. Com a nova decisão do STF, isso não é mais necessário. As pessoas podem ir sozinhas em cartório ou acompanhadas se desejarem por pessoas advogadas para fazer a sua modificação do registro civil. É necessário apenas alguns documentos mais burocráticos para a mudança, mas nenhum documento que comprove, por assim dizer, a transexualidade ou a travestilidade. Esses documentos mais burocráticos estão previstos no Provimento 78, de 2018, do CNJ, que fez a regulação desse novo direito previsto pelo STF. Pessoal, essa foi só uma conversa muito rápida sobre um tema tão importante para a comunidade LGBT, que é o direito à identidade. Mas se você se interessou por esse tema, se tem vontade de aprofundar essas questões, eu convido você a se inscrever na nossa especialização, no nosso curso de especialização em direitos LGBTs, e conhecer muito mais dos direitos e das garantias das pessoas LGBTs aqui no Brasil. Tá bem? Muito obrigada e espero vocês lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto